Olá, você que está chegando agora aqui, não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários aqui, tá bom? Somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado. Fabricamos atenuadores, cargas de RF, antenas, enfim, N produtos, tá? Produtos novos de lançamento agora aqui ó, atenuadoras de precisão, suporta aqui até um Watt, né? E até 20 GHz nosso modelo sobre encomenda e vamos ter também de 100mW e até 10 GHz, então aproveita e deixa sua encomenda aí ó, é isso aí. E estamos lançando também aqui, pontas para ferro de soldo ó, toda ela em latão, com alto banho de níquel, né? Feito para durar, então vamos ter na versão de 4mm, tá 4m aqui, mas é milímetros, opa, deixa eu corrigir aqui o erro de Portuga aqui, opa, feito o ajuste, 4mm, vamos ter pontas de 6mm e 5mm. A de 5mm é para ferros de 50W, 40W, a de 6mm, ferros de 50W a 60W e 4mm ferros de 30W ou abaixo, 25W. São produtos nacionais gerando empregos aqui no Brasil, tá? Feito com alta qualidade. Produtos desenvolvidos pela nossa engenharia aqui, somos empresas com mais de oito anos de mercado. Vão ser vendidos em sachês de 4 unidades, 5 unidades, tá bom? As versões aqui. Aproveita aqui, não temos representantes ainda, deixe aqui seus comentários aqui ó, e se inscreva no canal, hein? Fornecemos para o Brasil inteiro aqui. Um abraço, muito obrigado aí. Para você perder um pouquinho do seu tempo para ver nossos vídeos aqui, tá bom? Então é isso aí ó, produto de alta qualidade, feito para durar. E a vantagem aqui, que o nosso produto é feito em latão e niquelado. Qual a vantagem desse latão? Porque ele não solta resíduos, né? Limalha de ferro, né? Na placa, no circuito, evitando assim, às vezes você repara um circuito pela limalha de ferro, você queima ele no futuro aí. Aí acontece aquele caso, ué, estava funcionando, parou. Parou por quê? Porque o ferro deixou resíduo de solda na placa. Então é isso aí, somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado. Gerando empregos aqui no Brasil, hein? E o teste que ninguém pode duvidar, ó. Aqui é um imã poderoso, ó. Vou passar em cima aqui, ó. Pode acreditar que ele já era tão... A careta também não é ferrosa. E vamos... Olha a perturbação aqui na barra de aço que eu deixei de propósito ali, ó. Concluiu, ó. E é isso aí, gente. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários aqui. Uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado sem representantes no Brasil. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seu comentário aqui. Um abraço e muito obrigado aí. E aí 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 Obrigado.